A noite vem chegando Tô doidinha pra dançar Vou curtir a festa inteira Sem ter hora pra parar Rebolando, me embolando Vou girando de montão Esse som me enlouquece Me enchendo de tesão A rapazinha tá agitada Na moral, na curtição Com o som automotivo Que arrasta a multidão Vem chegando de mansinho Desse jeito eu tô querendo Equipe Barão Vermelho É a onda do momento Equipe Barão Vermelho É a onda do momento Equipe Barão Vermelho Equipe Barão Vermelho Essa equipe é de arrasar Equipe Barão Vermelho Você vai te apaixonar Equipe Barão Vermelho Pode vir que eu tô querendo Equipe Barão Vermelho É a onda do momento Equipe Barão Vermelho Essa equipe é de arrasar Equipe Barão Vermelho Você vai te apaixonar Equipe Barão Vermelho Pode vir que eu tô querendo Equipe Barão Vermelho É a onda do momento A noite vem chegando, tô doidinha pra dançar Vou curtir a festa inteira sem ter hora pra parar Rebolando, me embolando, vou girando de montão Esse som me enlouquece, me enchendo de tesão A rapazita agitada na moral, na curtição Com o som automotivo que arrasta a multidão Vem chegando de mansinho, desse jeito eu tô querendo Equipe Barão Vermelho, é a onda do momento Equipe Barão Vermelho É a onda do momento Equipe Barão Vermelho Equipe Barão Vermelho Você vai se apaixonar Equipe Barão Vermelho Pode vir que eu tô querendo Equipe Barão Vermelho É a onda do momento Equipe Barão Vermelho Essa equipe é de arrasar, equipe Barão Vermelho Você vai se apaixonar, equipe Barão Vermelho Pode vir que eu tô querendo, equipe Barão Vermelho É a onda do momento, equipe Barão Vermelho Essa equipe é de arrasar, equipe Barão Vermelho Você vai se apaixonar, equipe Barão Vermelho Pode vir que eu tô querendo, equipe Barão Vermelho É a onda do momento Obrigado.